Primeiro que é um jogo de seis pontos, como dizem no futebol, quem ganhar ali toma a vaga do outro na tabela. A gente jogando em casa, a gente tem que buscar vencer de toda maneira. Nosso time tem se mostrado um pouco mais ofensivo agora com o Guanais. Creio que possamos fazer um grande jogo, temos que fazer um grande jogo. E como eu falei, de qualquer maneira a gente tem que vencer. Vai ser um jogo duro, a gente pega um adversário qualificado com jogadores por passagem por grandes clubes do futebol brasileiro. Mas estamos em casa, temos que imprimir nosso ritmo e buscar vencer a qualquer custo. Quando se tem essa atmosfera criada fora, psicologicamente ali, eu creio que tem um fator positivo ou às vezes até negativo dentro do jogador. Isso falando em questão geral de futebol. Contra o Vasco, a gente imprimiu um ritmo forte e isso também acho que contagiou a torcida. Então é meio que uma troca. Eu acho que o torcedor tem que vir, tem que se fazer presente, pois o clube está fazendo história na Série B e tem condições, por que não, de chegar em uma Série A. Claro que a gente não tem essa pressão, esse objetivo por acesso a qualquer custo, mas se tem um sonho. Então, convida o torcedor a sonhar junto com a gente, até porque, como você disse, contra o Vasco, eles interagiram bem no jogo. Nosso time cresceu, poderia ter feito 3-4 a 0 e creio que eles tiveram contribuição nisso. Então, um estádio cheio, a torcida nos apoiando, nos incentivando. Quando acabar o jogo, se achar que tem que vaiar, que tem que xingar, também é direito deles. Mas enquanto a gente estiver ali dentro, o máximo de apoio que eles puderem nos passar e nos empurrar vai ser de grande ajuda. Queremos sempre elevar esse nível de atuação, mesmo que tenha sido uma grandíssima atuação, algo muito marcante para todos, para mim, para todos vocês. É o que ficou muito marcado, está gravado na memória, mas passou, a gente precisa buscar novos níveis de desempenho, de ideias, de amadurecimento daquilo que a gente quer fazer, desempenhos individuais dentro de aspectos coletivos. Então, a gente quer, primeiro, buscar essa performance e focado, sabemos que o nosso aproveitamento dentro de casa precisa subir. E dentro daquilo que a gente tem como objetivo para se fechar o turno, a gente conta com um grande desempenho nesse jogo contra o Brusque, que isso seja o suficiente para a gente vencer. Sabemos que é um adversário que vende um bom jogo contra o Operário, uma equipe experiente, bem treinada pelo Luan, então sabemos também que vamos ter dificuldades, mas isso é a competição. Então, a expectativa é essa, de que a gente possa ser muito agressivo no jogo, agressivo no bom sentido da palavra, de ser intenso, de conseguir fazer um grande jogo, de impor o nosso jogo, não deixar o adversário jogar também, colocar aquilo que a gente tem como ideia com e sem a bola, e estar num dia eficiente em relação às oportunidades que a gente vai criar, e aquilo que, obviamente, a gente não quer ceder. Então, é um jogo fundamental, é um jogo chave para nós, e a gente está muito concentrado para fazer um grande jogo.